Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, primeira semana de maio e com uma nova temporada no Braille Stars. Vocês se lembram da minha promessa em ativar o próximo Braille Pass? Eu espero que muitos não tenham esquecido, porque o pessoal às vezes me cobra. Pois então, essa promessa acabou de ser cumprida. O Braille Pass está ativado na minha conta e hoje nós vamos completar missões com diversos Braillers para assumir esses patamares e conseguir os nossos troféus, beleza? Mas antes, se inscreve no canal e não esquece, eu não sei se a gente já bateu 3 mil inscritos, mas quando a gente bater 5 mil inscritos, eu vou comprar esse casaco aqui e meu ID vai ser liberado para as 20 primeiras pessoas sortudas que me mandaram solicitação de amizade, beleza? E não esquece também de deixar o like aqui no vídeo e ativar o sininho para ter todos os meus vídeos na sua caixinha de inscrição. E lembrando que tudo que eu ganhar no Braille Pass vai ser postado na aba Comunidade. Então é bom você ficar de olho, porque eu não vou deixar nada passar, beleza? Então, vamos embora! Então, gente, olha só o Braille Pass está ativado, estou muito feliz. E olha só as recompensas que eu já tenho. Eu ativei para o sininho do primeiro patamar e a gente já tem tudo isso, gente, de quebra. A gente já vai pegar. Eu vou pegar aqui, ok? 2.750 blinds, beleza? Eu acho que eu vou coletar todos esses aqui depois, porque eu vou printar para botar na aba Comunidade para vocês. Mas a gente vai completar tudo isso para poder desbloquear a Maze, gente. E eu vou fazer vídeo com ela para poder desbloquear, podem ficar tranquilos. Vamos ver quais são as missões. Causa 600 mil pontos de banho, 25 partidas, para a gente conseguir um novo ícone de jogador, essa é a missão especial. Começa 3 batalhas. Mas eu acho que eu vou combinar 3 com 3. Então eu vou com 1. Eu vou com 1 que eu não vá com muitas vezes. Eu acho que eu vou com... Eu vou juntar 2. Deixa eu ver. Esse. Eu vou ativar 2. Inclusive, eu já acabei o desafio de Golden Week e ele vai ser gravado só. Ah, dei vôlei! Maravilhoso, gente. Agora que a gente vai ganhar. Agora a gente ganha, gente, porque vôlei é o meu preferido. E eu gosto muito de ficar curando os meus aliados. Isso é muito bom, gente. E a minha função é curar no vôlei. É isso que eu mais. Vamos lá. Olha só como é que eu jogo. Vou morrer, não é possível. Meu Deus, não é possível que nenhum deles foi na bola. Glória. Agora sim, é a partida mais rápida de todos os tempos. Vou pintar. Eu consegui a mais cura, obviamente. Gente, essa partida aí eu vou gravar e vou colocar nos shorts. A partida de vôlei mais rápida da história do Brawl Stars. Eu já tinha colocado uma que deu 1 minuto e essa daí deu menos de 1 minuto, gente. Sério. Eu tô impressionada. Deu menos de 1 minuto. É, deu menos de 1 minuto. Deu no máximo de 20 segundos de partida. Eu vou clipar essa partida pra botar lá nos shorts. Vai sair nos shorts, beleza? Inclusive, eu tenho que mudar aqui os emotes dos Brailers, que é dessa semana. Eu ainda tô gravando o índice da semana, gente. Então, vamos sair parte da minha usando os emotes. Não é uma dessa, vai me puxar? Eu só faço curar. Protegi, pelo menos isso. Eu acho que eu ia conseguir pegar assim. Aqui não. Comigo não. Comigo não. Não, não quero que acerte a chave. Caraca, essa partida aí foi boa. Essa jogada aí foi boa. Vai, vai, vai. A gente perdeu, beleza, mas... Eu consegui mais cura, é isso que importa. E... Gente, a gente perdeu, mas olha só quem conseguiu ser mais dano, mais letal e mais cura. E o crack, gente. Isso aí não tem preço. Da antes que eles me olharam, eu tô até felizona. E eu não printei. Ah, mas tá no vídeo. Esqueci de printar, mas tá no vídeo. Graças a Deus. Que susto. Conseguimos mais, 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 mais. Vamos lá. Então, gente, inclusive vai sair na aba comunidade várias enquetes sobre o que é que eu vou comprar no catálogo, beleza? Desde skins, emotes, sprays. Então vocês vão decidir o que é que eu vou comprar no catálogo do Brightside, beleza? Então já fica ligado, porque eu vou sair toda semana um pouquinho pra vocês verem se verem. Eu vou. Eu acho o vôlei muito mais imperativo do que eu fico bom. Ai, meu Deus, eu achava que dava, meu Deus, mano. E aí, meu Deus, eu acho que dava, meu Deus, eu acho que dava, meu Deus. Eu acho que dava, meu Deus, eu acho que dava, meu Deus. Não saiu, graças a Deus. Droga. Mas eu fui a melhor, ó. Olha, quem foi a melhor aqui, ó. Olha só quem foi a melhor. Consegui um nível novo do pouco. Vamos ver quais são as coisas que eu consegui dele. Opa, mais poder de estrela. Trincada. Beleza. Então, gente, tem algumas coisas que eu até ia esquecendo de falar. Essa semana a gente teve novos emotes pra trocar e eu acabei não trocando. Mas lembrando, gente, que a gente ainda tá no início da semana quando eu tô gravando esse vídeo. Então, a gente vai botar aqui. Os sprays eu ainda não comprei o do pouco. E daqui a lista que eu tenho... Cara, agora não dá pra saber quais que eu tenho, quais que eu não tenho. Mas não é esse o caso. É os emotes da semana. Os emotes da semana selecionados por vocês foi... Foi o prato de macarronada, o cactuzinho... É, eu vou botar assim. O prato de macarronada vai ser o primeiro e o outro vai ser o cactuzinho. E da próxima semana vai ser os outros dois selecionados na enquete. Beleza? Aí aqui também tem a coisa na loja. Bem provável que essa primeira opção aqui eu vá comprar durante a semana. Essa da nova reação com as 500 moedas e a nova reação. E eu quero muito pegar essa Max Consta. Mas eu não sei. Eu vou colocar uma enquete. A enquete já passou. Mas é bem provável que nesse vídeo apareça o resultado da enquete. E o que vocês selecionaram. Se sim ou se eu não compro. Beleza? Então, por enquanto eu não vou pegar. Nova reação grátis! Ai, amei, gente. Eu vou usar. É sério. Que linda! Tirar um print aqui. Botar lá no Naba Comunidade. Mais um duplicador de fichas. Sério, gente. Ó. Braly Salles, obrigada pelas ofertas grátis e tudo mais. Eu vou ainda depois pegar. Porque eu vou pegar todos os presentes do Braly Pass, gente. Eu vou pegar. Eu vou printar e vou botar na Naba Comunidade. Eu quero que todos os presentes saiam na Naba Comunidade. Tipo, patamar específico. Enfim, vocês já vão saber. Aí vai sair todo dia. Então, a gente tá aqui. Eu vou mais uma de duas partidas com o Poco. Vou lembrar ele, que é um dos meus mapas preferidos junto com o Caça Estrelas e usando Estratégica. É. Vamos lá. Temos Nita. Ah, sai daqui. Vou tentar trocar, pronto. Já tem um tempinho até a gente voltar. Eu dei um tempinho pra ele voltar e a gente conseguir. Boa, garota. Boa, garota. Boa. Boa, garota. Boa, garota. Não vi que eu tava com pouca vida. Boa, 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 boa. Cara, é muito mais adrenalina isso. Sai daí, mano. Eu quero saber. Eu acho que é o Feng que tá lá. Eu acho que é o Feng que tá lá. Yes. Partida acirrada. Eu quero tocar, só quero tocar, só quero tocar. Só quero tocar, toca, toca. Eu quero tocar, mas eu quero tocar. Eu quero sentir. E eu quero tocar. Eu quero tocar. Eu ouvi o au, 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 au! Eu vou ganhar um pouco, é muito assim, porque ele sempre vai ganhar por cura, gente, por mais cura. Por que se ele não curar no poder especial, ele cura durante esse efeito que eu tenho? Isso, eu tenho um médico agora. Eu vou ganhar por mais cura, mas por isso é melhor. O Chico Crack foi... Beleza, eu fui mais cura. E eles querem ir de novo, gente. Essas partidas de vôleibralha é muito mais vida louca do que os do Futebrile. Porque o Futebrile não tem essa adrenalina, tipo, de ir e voltar, de curar e tudo mais. Então eu acho muito melhor vôlei do que o Futebrile, sério. Eu acho que o Futebrile devia adotar mais o vôlei. Eu vou começar botando meus freio, porque não sou eu, senão vou tirar o freio. E... 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 E isso aqui. Não, não. Pra que essa violência? Não, não, não. Não, não. E aí... Eu já a fonte. Não! Droga. Pera aí, eu aceitei para ir de novo e estou com outra equipe, o que está acontecendo? Bota até o pratinho de macarrão, pera. Tira a mão de mim. 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 Eu vou sempre ganhar por mais cura, impressionante. Mas quem ganhou por crack foi o Squeak. Eu vou mais duas partidas no Volibral para poder completar essa categoria aqui, gente. E ao longo dos tempos eu vou subir no patamar. Então, gente, sobe esse número aí, se inscreve no canal e deixa o like. Algumas 5 mil inscritos fazem o teu casaco e liberar o ID. Não tem muito esforço. Alguém entendeu alguma coisa? Beleza. A baby foi a melhor. Como é que foi que eu ganhei mais cura? Alguém entendeu? Meu Deus do céu. A bola caiu no deles? É sério? Só mais uma partida, gente. Só mais uma partida. E agora que tem negócios novos, eu vou colocar... ... ... Yes! Uh! Cara, eu sobrevivi ao ataque do... da... da Mendes? Eu não sabia, eu esqueci. Consegui mais cura, como sempre. Vamos de novo, Bibi. É sério, eu amei, velho. Amei essa técnica da Bibi. Muito boa. Eu espero que eu tenha já conseguido o desbloquear o que eu queria desbloquear, que vença cinco batalhas. Eu vou vencer as duas, eu vou... Cara, as duas não deu nem muito tempo assim, gente. Sério. Foi bem, foi bem. Eu pego aqui, eu pego. Vai deixar. Não! 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 Ah, não! Fica aí! Fica aí! Não avança, não avança, não avança! Cara, eu disse pra ele não avançar. A gente não tá me escutando, né? Não vale nada pra falar. Pô, pelo menos isso. Calma aqui, um segundo eu coloco. E aí? E aí? Eu vou pegar aqui. Droga! Ai, tô melhor, mas eu ganhei mais cura. Espero que eu tenha conseguido Ganhei o novo ícone do jogador, gente Missões Vou deixar essas missões pra completar no off Mas eu vou botar Nos shorts pra vocês, beleza? Então, gente, terminamos o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Agora que o Braille Pass está ativado Vou conseguir novos prêmios Além daqueles que eu tinha, né? Que era o patamar de baixo Agora tem um de cima e o de baixo Mas espero que vocês tenham gostado Todos os presentes que eu for acumulando Que eu for ganhando ao longo dessa temporada Eu vou colocar na aba comunidade pra vocês Em fotos, entendeu? Tem vezes que eu vou colocar diversas fotos Tem vezes que eu vou colocar só uma Mas eu amei muito E agora está ativado também os emotes da semana Na próxima semana vão ter mais dois E daqui a 15 dias mais ou menos Onde vai ter mais um Imon Cat Pra vocês decidirem qual vai ser os meus próximos emotes Do ícone do jogador, beleza? Mas se inscreve, deixa o like, ativa o sininho 1,5 mil inscritos pra o casaco vinho Meu ID liberado E eu aguardo vocês no próximo vídeo Essa semana está tendo o desafio É hora de bringar E na próxima semana vamos ter o desafio Que eu esqueci o nome Deixa eu só conferir aqui na minha colinha Desafio da Golden Quick Que eu fui gravado Está em processo de edição Está no forninho Mas na próxima semana sai, beleza? Um beijo para todos Tchau, tchau gente Fui!